Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim falar sobre um Cuphead que promete ter as três ilhas pra você jogar e se divertir no mobile. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês esse Cuphead que tá ficando magnífico. Ele tá bem no começo do desenvolvimento dele, mas pelo que ele já tem ele promete muito pro futuro. O jogo tá sendo desenvolvido pelo J.D.Craft e o nome do game vai ser Cuphead Fusion. Temos aqui o tutorial do game que já dá pra perceber que temos diversos tiros, que a movimentação tá muito boa comparada com a do game original. As animações estão bem fluídas. Quando a gente volta para o mapa, assim como a gente pode fazer nos outros Cupheads, apertar o menu e voltar para o mapa, nós podemos acessar todas as ilhas do jogo. Porém, mesmo você podendo acessar todas as ilhas, não vai ter muita coisa pra você fazer no minimapa, até porque o game não está 100% completo ainda. Olha aqui, como podemos ver aqui, já temos o barco do pirata aqui na terceira ilha. Temos a casinha, não sei o que é uma casa, é meio que um teatro, né? Da esposa, da noiva, como vocês preferirem. Tem aqui o trem e deu pra ver ali de cantinho a sereia. Agora partindo pro cassino, também temos o cassino no game. Mas como eu disse antes, não tem muito o que você fazer no game, você não consegue acessar nada, entrar em nada. Mas bom, já temos aqui o cassino no mapa. Isso é muito da hora, é muito divertido e esse game promete muito. Agora tem alguns bugs, né? Dá pra andar aqui por cima. Mas promete muito esse game. E eu peço pra vocês que vocês passem no canal do criador, o link tá na descrição. Porque é bom o incentivo, né? Tipo, muitos dos criadores de Cuphead Mobile param de fazer os jogos. Então eu peço que vocês passem lá e dêem uma ajuda pra eles. Mas bom, valeu pra você que assistiu até aqui. Tamo junto e espero poder te ver no próximo vídeo.